Quantos será que falta? Quantos tiros? Estatisticamente. Vamos fazer a conta? Não estamos fazendo nada mesmo. Você está fazendo alguma coisa aí? Eu não estou. Eu não estou. Matemática. 25 menos 14 igual 11. Falta 11 tiros. Incenso. 2.500 tiros? Rapaz, está maluco? 2.500 tiros? 2.500 tiros você não dá nem 2 tiros por lenda. 2.500 tiros? Você acredita? 25.000? Se for 25.000 tiros eu acho que é mal pode ser. Calma. Vamos lá. 11 vezes 3 mais 1 é igual a 33. Falta 34 patch épico. 34 patch épico. Beleza? 1k de tiro estatisticamente você pega 1 pois é 0 vira 0 você pega 30 raro você pega 970 é incomum. É certeza 34 porque a cada 4 sobra 1 4 fala você precisa de mais 3 mais 3 mais 3 mais 3 então Rafa eu não estou contando eu vou desconsiderar o incenso porque assim 1.000 vai catar 1 só que se catar antes reseta o incenso então não dá pra contar com o incenso se combinar 970 em comum pega na média quantos raros 970 dividido por por 3 né porque eu falo assim ó tem isso aqui vezes 3 dá isso aqui de divide por 3 é o bazooka é o inverso aqui é por 4 mas aí sobraria resto ele fica fazendo é 3 é isso aqui de vezes que vai combinar o bagulho isso aqui tem a chance de passar 10% são 32 pets raros certo se combinar 30 mais 32 quem gosta 62 pets raros pega em média 62 negócios dividido por 3 em média tá é 20 combinas pra épico mais ou menos tá V 0,0 é peraí 0,7 em média dá 1,44 pega em média pet épico e enche de incenso 20 vezes 3 mais 1 cara vai encher incenso e enche 20 de incenso 20 de incenso de 25 é 80% de um pet então 20 de incenso que corresponde a 0,8 pet entendeu? aqui é que a gente teve que cortar uma metade do pet aqui mas é proporcionalmente né assim vai dar um pouco menos né ou mudinhos realmente por causa que vai pegar alguns né verdade pô mas aí você tá muito matemático sua conta tá muito redonda mano eu entendi vai ser menos vai ser uns 18 aqui né 18,5 eu vou confiar por causa que a gente vai catar em média 1,44 perfeito perfeito muito bom tá com ó passou um supletivo parabéns de verdade faz sentido se não vai catar isso aqui sobrou isso aqui cara agora entendi a conta né confio beleza tá então então no final em média com 1k de tiro dá 1,44 mais 0 ah não mas eu tenho que fazer a conta de novo 18,56 vai acabar a energia mano dá 0,74 1,44 mais 0,74 dá em média dá 2,18 patch app a gente precisa ter 34 patch app então a gente a gente precisa de 34 patch app então 34 dividido por 2,18 é igual 15 a gente precisa dar 15 mil tios de patch 15 mil tios de patch já pensou em parcelar o gold para caixar a sua conta aqui você pode vem para o reidoscoins.com.br 20 mil